Agora estou na coordenação da bancada feminina da Câmara dos Deputados, a Secretaria da Mulher, onde temos a Procuradoria, onde nós estaremos desenvolvendo um trabalho, onde nós mulheres, além de discutirmos os temas que estão colocados na Câmara, também estamos apresentando propostas novas advindas da sociedade brasileira, dos movimentos sociais, dos segmentos sociais, para levantar a bandeira contra o feminicídio, contra a violência de racismo, contra todo e qualquer tipo de preconceito. Mas não é só isso. Nós estamos pensando na democracia, estamos pensando na economia brasileira. Queremos que mulher e homem ganhem o mesmo salário exercendo a mesma função.